Fala pessoal, isso é mais um vídeo, um vídeo daquela série que eu estou tentando produzir para vocês com alternativas para a sua sala de aula agora que a gente está nesse momento de suspensão das atividades presenciais. Meu nome é Eduardo Bessa, eu sou professor de zoologia no campus de Planaltina da UNB. Queria falar hoje para você, poxa, você já tem alguns anos que trabalha com uma determinada disciplina e nessa semana você pretendia fazer uma discussão de artigo, mas poxa vida, acabaram as atividades presenciais, como é que a gente faz isso agora? Vamos falar hoje sobre uma ferramenta que provavelmente vocês já estão familiarizados, mas não ocorreu para vocês usar essa ferramenta como um canal para fazer discussão de artigos. Por exemplo, essa ferramenta é o Mendelein, um gerenciador de referências bibliográficas bastante utilizado e que também tem essa função de tomada de notas e comparativa e colaborativa de texto científico. Então, aqui no meu caso, além de ter instalado o Mendelein desktop, eu também coloquei esse plugin do Mendelein Web Importer que lhe permite baixar para o Mendelein um artigo interessante. Eu achei esse artigo que descreve pela primeira vez o coronavírus, vou importar ele para o Mendelein, você vai clicar no íconezinho, se você ainda não tem esse plugin eu recomendo bastante, porque ele já puxa boa parte das informações. Então, você vai selecionar qual é o artigo que você quer baixar e pedir para ele incluir aí na sua biblioteca. Ele está puxando as informações desse artigo. Pronto. Processou aqui, você pode ir para o seu Mendelein desktop, pedir para ele sincronizar e ele vai trazer já automaticamente o artigo que você acabou de baixar. Está pronto aqui, importou também o PDF do artigo. Se você quiser trabalhar com esse artigo, então o que você vai fazer é abrir o PDF dele, está aqui o artigo e você vai distribuir esse artigo. Então, vai trabalhar de forma colaborativa aqui. Então, escolher ferramentas, convidar colegas e aqui nessa página você vai colocar o e-mail dos alunos que você quer que discutam esse artigo. Colocados os e-mails aqui, você pode colocar até 20 alunos. Você manda esse convite. A partir daí, de volta lá no seu Mendelein desktop, você pode colocar aqui, olha só, algum comentário seu, inclusive variar aqui a cor. Você pode botar um padrão, olha, alunos que vão tentar achar uma aplicabilidade, usem notas azuis. Alunos que vão tentar achar uma implicação social desse vírus, usem notas amarelas. Alunos que vão tentar achar um caminho para cura, usem notas vermelhas, rosas, sei lá. Usar uma linguagem assim. E todas as notas que qualquer um do grupo que esteja compartilhando esse artigo vai aparecer para todo mundo. Dessa forma, você tem algo semelhante, pelo menos, a uma discussão em grupo a respeito de um determinado artigo. Tudo bem? Então, esse é o Mendelein. Talvez com uma funcionalidade que você nunca tinha pensado antes de discutir artigos científicos ou textos específicos, desde que estejam aí formado de PDF, estejam na sua biblioteca Mendelein. Você consegue fazer isso e compartilhar com os alunos. É um momento que fica, no final, bastante com a contribuição de todos os alunos da turma. Por hoje é isso. Boa sorte aí para vocês nas aulas. Se vocês tiverem alguma atividade que puxa, você está em dúvida como poderia ser transpassada, transferida para atividade online, manda um comentário para mim. Minha Prof. Bessa, arrobaunv.br, que eu vou te ajudar a pensar numa forma de transformar essa aula presencial numa aula a distância, ou uma ferramenta que você ache interessante, pode mandar para a gente também, que eu vou tentar produzir um vídeo assim. Enquanto isso, boa sorte com as aulas e não deixem de lavar as mãos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.